Quem você acha que é o Messias, você acredita que ele vem tanto no espiritual quanto no físico? Você acredita que nós o criamos? O Messias somos todos nós, nos movendo na direção da doação, reconhecendo que somos uma única criatura num único coração e uma única alma. É a consciência compartilhada, não é uma pessoa, é um estado de reunião da alma estilhaçada que foi criada no início da criação. Não há nenhuma pessoa envolvida aqui, é a antitese da pessoa. É o amor integral que é sentido por todas as partes da alma estilhaçada. É um estado completamente novo para o mundo. Messias vem da palavra hebraica. Bem, é Mishiar e vem de Linshor, que é, e Moshé vem da mesma raiz. Significa que respondemos à força de atração, a força de atração é este Linshor, Mishiar, que puxa e cola todas as partes da percepção. Estilhaçada em um único todo cujo coração é como o coração do Criador. Está perto de nós, muito, muito perto de nós. Estamos no precipício desse tipo de experiência e é por isso que agora estamos experimentando quase em seu oposto completo. Quando olhamos para o mundo e as condições aparentes no mundo, na verdade, elas são muito boas. Elas estão, antes de entrar, em sua qualidade oposta e estão nos fazendo querer a qualidade oposta. Com tudo o que temos e por que sentimos, o que está acontecendo, como se fosse uma coisa de vida e morte. É vida e vida. Onde estamos, agora é a morte. Para onde vamos é a vida. E esse é o tipo de força que está trabalhando em nós, que nos faz querer o oposto do tipo de experiência global que estamos tendo agora. em, e até mesmo, nossas experiências pessoais. Isso é machia, isso é algo que temos em comum com todos.